E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos fazendo mais uma reforma e mais uma residência E nos deparamos mais uma vez aqui com o QDC de madeira E nós vamos mostrar mais uma vez para vocês aí, para alertarem sobre QDC de madeira Que não pode ser mais usado, QDC de madeira em residências Então eu vou mostrar para vocês aqui, vejam que esse QDC passou por uma reforma recentemente Dá para perceber pelos injuntores aqui, que eu estou mostrando aqui de perto Vejam que saíram aqui com cabeamentos novos também Aqui é uma residência bem antiga, vejam como é que está aqui neutro Ainda é de cor amarelo rígido, já era para ter sido organizado aí, colocado na norma Tudo certinho, mas o cliente não fez isso Mas dá para perceber que recentemente, esse QDC, essa residência aqui passou por uma reforma Mas os cabos continuam das mesmas cores, como vocês estão vendo aqui Os disjuntores, não tem nenhum disjuntor bipolar Disjuntores de 32 e 25, tudo monopolar Provavelmente esses dois aqui são chuveiro E não pode, pela norma Aqui teria que ser um disjuntor bipolar Tudo bem que é de 32, um pouco baixo para chuveiro Mas poderia ser bipolar A fiação de saída aqui é 2,5, não está adequado para chuveiro Mas até lá tudo bem Vejam que tem um jump de cor azul aqui em cima Então esse QDC, ele está totalmente fora de norma Beleza? Tanto pelo fato dele ser de madeira Esse tipo de QDC já era para ter deixado de existir há mais ou menos 15 anos atrás O pessoal fizeram uma norma aí que não podia mais existir QDC de madeira Tinha que ser substituído por PVC ou QDC metálico Mas mesmo assim a gente se depara bastante com QDC de madeira em muitas residências Então vou deixar mais uma vez um alerta aí Para os donos de residência Quem tiver QDC de madeira, substituir aí por QDC adequado Dentro da norma aí Que é de PVC Ou metálico Beleza? Nesse caso aqui até a almofada também é de madeira Isso aqui é perigoso Se tiver uma faísca, pega fogo no QDC Disjuntores aqui Não está adequado Fiação aqui também não está adequada Então vamos aí Nos conscientizar Com relação a parte elétrica residencial Porque é muito perigoso Beleza? Então deixando alerta para vocês aí Ok? Quem quiser fazer substituição de QDC Reforma residencial É só entrar em contato com a gente aí Entrar em contato através do nosso canal Pegar o nosso número aí Ligar A gente faz um precinho bom para vocês aí Para fazer reforma elétrica E todo tipo de reforma residencial Beleza? Valeu deixando alerta para vocês Deixa aquele joinha para nós Até o próximo Tchau! Tchau!